Estamos de volta com o programa Checkmate, o último bloco. Hoje, nosso bate-papo aqui no Tabuleiro, com o João Carlos Gonçalves, presidente da Câmara. João, além dessas mudanças aí, você já disse que você é o último que renovou, esperamos que isso aconteça, até porque não vai depender de você, né? O próximo presidente pode querer renovar, enfim. É, mas para o próximo ano ainda sou eu, né? É, então eles vão perdendo pelo menos um ano aí. Vamos lá. Essas mudanças todas, tentar coibir esses desmandos. No começo na Câmara, quando os vereadores entram no primeiro mandato, sempre há muito treinamento e tal, né? Como é que eles conseguem ainda fazer umas derrapadas dessa, né? Tudo é explicado, para que serve a diária. Eu também já fui assessor, não tenho porquê, já conheço como funciona. E a gente fica chateado em ver que, poxa, isso continua acontecendo e com gente nova, né? E com gente nova. A tua gestão com essas mudanças pode mudar muita coisa. Por exemplo, tem uma pessoa que me perguntou, por que não faz banco de horas lá na Câmara de Vereadores, para aqueles que viajam e no fim não sai nenhum projeto, devolver essas horas como o trabalhador faz? Você vê a que ponto chega a criatividade também, né? Mas eu vou dizer uma coisa, foi bom colocar esse negócio de banco de horas, porque quando a gente chegou lá, na Câmara, tem gente lá que tem 100 horas. Tem, né? Tem gente que trabalhou na alta administração, recebeu dinheiro das férias. Tem gente que tem quatro férias lá. Sim, e não gozou, aí só recebeu. Agora chegou e disse assim, não, eu quero gozar das férias. Meu amigo, isso é uma coisa minha. Também gostava. Resolva com o outro que estava aqui no lugar. Eu não. Aqui estou começando, até que deixei uma coisa bem clara. Dê os 12 meses, ah, não quer pegar agora? Mas você tem 10 que dia para pegar as férias. Não vai ter, sabe? Faz um cronograma e faz as férias. Eu acho que está lá a diretora Soninha, que é a primeira mulher, que está fazendo um trabalho fantástico na casa. O próprio Rogério, o diretor administrativo. O Tiago, que está aí na questão da comunicação. São pessoas novas, que não tinham passado pela Câmara ainda. Tudo isso são experiências. E ninguém vai entrar com vício. Não existe vício. Tem alguns interesses aí contrariados, né? Claro, aí sim, tem aqui algumas coisas. Tem. Gente, a gente vai mudar com o tempo, sabe? De repente, eu vejo uma situação. Hoje, ah, tudo bem, você gasta 380 de carro. Você gasta mais o combustível. Você gasta tudo bem. Eu posso chegar. Eu acho que se você quiser melhorar a cidade, eu também. Você sendo vereador, eu vou conversar contigo. Eu vou dizer, olha, nós temos 3 mil de verba. Vamos fazer aqui algum ato que a Câmara te dê mil reais por mês. Sabe? Para que é isso? Para combustível. Você usa lá o mil para trabalhar e elimina-se o carro. É uma economia e tanto. Essa questão, por exemplo, de gasto com aluguel, você tem que oferecer. Você pode oferecer combustível. Claro. Isso é normal. Você tem que oferecer alguma coisa. Então, se eu gastar aquele combustível, eu vou gastar bem menos. Não ter locação de carro é fim de papo. Eu acho que as pessoas estavam esperando muito da minha pessoa já nesse momento. Mas calma, tem dois anos pela frente. Senhor presidente, só até título de esclarecimento, eu também já entrevistei vereadores dos anos 60 que não recebiam nada para ser vereador. Nada entre aspas. Porque na própria entrevista, ele dizia que, olha, o meu amigo, o empresário X, o empresário Y, ajudava a gente o tempo todo. Ou seja, o que é realmente trabalhar gratuito ou remunerado? Ninguém vai trabalhar de graça. Há sempre a controvérsia. Então, é melhor ser bem pago, mas também ter transparência e oferecer um serviço de privilégio. Ninguém trabalha de graça, sabe? Mas eu acho assim, ó, atiram muitas pedras na Câmara dos Vereadores. Tudo é o vereador que tem que resolver. Nós temos que abrir mão, vamos sobreviver do quê? E o Executivo está deixando vocês sozinhos? Não, eu... Isso é uma reclamação, assim? Eu vim de uma reunião agora com o Prefeitudo, é assim, ó, cada um tem a sua forma. Tem a minha, ele tem a dele, de administrar. É óbvio. Tem gente que diz que o Alar Câmara é só um apêndice da Prefeitura, porque você é muito ligado, do mesmo partido. Eu acho que a gente mostrou uma situação agora no ponto facultativo, né? A Prefeitura não ia ter, a Câmara deu ponto facultativo. Deu uma pressionada, né? O Prefeito entendeu que precisava. Pô, aí eu peço primeiro para todos os servidores ir lá abraçar o São José, todo mundo vestiu a camisa, né? Ah, quem tem que arrumar o São José? Quem tem que arrumar o São José é a Prefeitura. Tudo bem, mas eu posso fazer a minha parte. Eu não vou morrer por causa de 50 reais. Sim. Porque eu comprei uma camisa. O dinheiro não vai ser jogado lá, vai ser administrado por empresários. Foi dada a ideia. A CIG, a Comac e a Jopem podem abraçar também o Pando Bucarém. Eu dei essa ideia. Devem abraçar muito mais coisa. Claro, e aí sim, eles também têm que fazer a sua parte, sabe? Mas eu falei para o prefeito, se eu peço alguma coisa, eu também tenho que oferecer. O que me custa dar um ponto facultativo numa quinta-feira? E aí, se nós vamos rever, porque segundo informações que eu tenho na Embratur, nós somos um amigo lá, Santa Catarina é o único estado nesse país que tem quinta-feira santa. Único. O único. Mas na Bahia eu acho que tem três meses santos. Não, é o único que tem quinta-feira santa, é Santa Catarina. Precisa rever isso. Precisa rever. Mas eu dei ponto facultativo. Eu fui trabalhar. Eu estava lá, eu tinha muita coisa. Por isso que é facultativo, né? Entendeu? Vai ou vai. Tinha assessor meu lá trabalhando. Então, acho que é isso. Nós estamos tendo uma sintonia. Temos que entender que o prefeito, nesse momento, vai nomear no momento certo. Claro, nós temos muitas pessoas que trabalharam com a gente. Precisa só lembrada. E é isso que a gente quer, sabe? Que o prefeito atenda esses nossos apelos. Estamos nessa questão das regionais, a questão lá dentro da prefeitura, alguns cargos. Está começando a ficar ruim a conversa da base? Porque, pelo jeito, a base aliada é os 19, né? Os 19 te elegeram, os 18 mais um. É, mas eu acho que hoje já não são isso, não. Não, eu acho que você tem que ter aí... Tem que ter oposição. Eu acho que o prefeito vai ficar aí entre os 14, mais precisamente 15. É o que ele vai querer ter nessa base aliada. Presidente, esses ataques aí, vamos voltar um pouquinho para a política, agora que estamos chegando no final. A sua pessoa, nesses casos, muitas vezes aí, vem de interesses contrários ao seu nome, está sendo veiculado para vice-governador, pode ser deputado estadual. Quem sabe fosse a federal, será que tem algum... além dessas suas mexidas, porque diminuir de 18 para 6 mil, alguém deve ter ficado muito chateado. O que o senhor atribui a essa campanha, que agora entrou pelas redes sociais? Olha, eu acho que com certeza isso são pessoas que estão com uma dor de cotovelo muito grande. Eu não tenho medo nenhum dessa questão das redes sociais. Algumas pessoas esperneiam, criticam, tem que criticar sim, estão corretos. Mas critiquem dentro daquela realidade, né? Critiquem dentro da realidade. Essa questão do que nós estamos fazendo é um exemplo. Agora, eu não sabia, primeiro, que eu iria poder chegar a 5.358 votos. Eu tenho que respeitar esses meus eleitores. O mais votado do Estado de Santa Catarina. Segundo, eu posso muito bem... Hoje, sou o presidente da Câmara de Vereadores. Eleito por unanimidade. Um fato que nunca aconteceu em Joinville. Aí despontam o meu nome para ser... Comentam para que eu seja o candidato a vice-governador, porque tem que ter a representatividade do Norte. Outros comentam que eu vou ser deputado estadual federal. Outros já comentam que eu vou ser o primeiro suplente da Ideli. Então, isso está ofuscando o brilho de alguém? Eu não sei. Eu vim aqui para servir. Se eu tiver que servir em Joinville, eu vou servir. Se tiver que servir no Estado, eu vou servir. Se tiver que servir no Brasil, eu vou servir. De uma cor, eu tenho certeza. A minha caminhada é longa, muito longa. E vou caminhar por ruas tranquilas, olhando para aqueles que mais precisam. Presidente, obrigado pela sua entrevista. Sucesso na gestão. Obrigado, meu irmão. E quando precisar, nós estamos aqui à sua interna disposição. E o pessoal também pode acompanhar o nosso site, né? www.cbj.sc.gov.br E acompanhe as sessões, as comissões. Vamos lá visitar a Câmara, porque a Câmara é sua. Está aberta para você. Forte abraço. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo Cheque Mate. Boa noite. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma